Aí galerinha, beleza? Aí tamo aqui com uma montaninha aqui Fiz um serviço de trocar o semi-eixo dela, né? Daí eu acabei encontrando no desmanche aqui o semi-eixo tava torto O semi-eixo tá torto? Ó o bicho pulando Acabei encontrando um preço interessante com um semi-eixo completo E percebi que a mocinética que tava instalada nesse carro aqui era uma mocinética diferente da original, tá? Do lado do motorista aqui é original ainda A do outro lado tinha sido substituída e os dentes da roda fônica do ABS era diferente A rosca também era mais fina da porca Acabei trocando aqui, colocando o padrão original de volta, né? Um usadinho mais bom Mas eu pensei comigo Se tá diferente, a luz do ABS devia estar acesa, né? E desligando o carro aqui, ó Nem aparece luz do ABS Eu tô desconfiado que Que alguém passou uma fita isolante no painel aí Por causa desse defeito Eu fiz a leitura aqui da memória antes Tava acusando a roda dianteira direita, né? Agora aqui nenhuma avaria mais Vamos Ler os modos aqui, ó E ver as quatro rodas funcionando A velocidade Meio difícil de filmar e andar ao mesmo tempo Tem que olhar pra frente Tá meio desfocado, tem Aí, ó As quatro rodas funcionando Então eu vou Vou acabar desmontando esse painel aqui Vamos ver se tem A luz estampada com fita isolante aqui Beleza? Ah lá, galera Como previsto, ó As duas luzes, ó ABS E injeção É sacanagem, né? Olha lá o fita isolante, ó Aí, galera O painel plugado aqui, ó Agora acende as luzes, ó E continua acesa a luz da injeção aqui Vou ver, fazer uma leitura aqui Ver o que que tá acusando Vou acusando o catalisador Vou apagar o defeito Mas provavelmente o catalisador Deve estar com uma eficiência já, né? Quem mexe com esses carros aqui Sabe que Esses catalisadores aqui Costuma A A dar esse defeito, né? Onda partida Aí eu já apago Beleza?